Olha, a imprudência e a irresponsabilidade de um motorista causaram uma tragédia na rodovia dos Minérios, ontem à tarde, na divisa entre Curitiba e Almirante Tamandaré. O motorista de um Peugeot foi preso em flagrante por dirigir embriagado. Vocês lembram que a gente mostrou aqui, na semana passada, o cidadão virou na pista, feriu o menino dele, queria bater no bombeiro. Então, veja bem, outro caso de embriaguez ao volante. E saiu na contramão. Ele bateu de frente com um motoqueiro, que morreu na hora. Agora, o que o motoqueiro tinha a ver que o cara encheu o rabo, para usar o português bem claro, e foi tirar a vida do inocente que vinha no sentido contrário. Vamos ver esse caso aí, no ar. O grave acidente aconteceu ontem à noite na rodovia dos Minérios, na divisa de Curitiba com Almirante Tamandaré. O motorista deste carro trafegava pela contramão quando acertou uma motocicleta. O piloto da moto não conseguiu desviar a tempo, batendo de frente com o carro. A batida foi tão forte que o motoqueiro morreu na hora. A polícia rodoviária estadual foi ao local do acidente e constatou, através do exame do bafômetro, que o motorista do carro, Sérgio Zabo, de 31 anos, estava alcoolizado. Ele tinha tomado cinco vezes mais que o permitido. Não, eu não bebi nada não, senhor. O limite é 0,30? 0,3. Está errado o bafômetro? Isso é muito bem a lei. Se você levar ele para o imetro, aí depois a gente conversa. Está errado então o bafômetro. O condutor do veículo Peugeot, Sérgio, de 31 anos, foi detido em flagrante pela polícia militar. Apesar de ter negado que ingeriu bebida alcoólica, ele foi conduzido à delegacia de delitos de trânsito e ficou preso. Ele levou sorte que o nosso pessoal chegou rápido no local para prestar segurança para ele. Porque dependendo da situação, nossa obrigação é sempre segurança. E por Deus, como é que pode, gente? Como é que pode o cidadão beber, encher o caco e querer achar que ele pode dirigir? Se não tem condições, não faça isso. Porque você pode não gostar de você. Você não pode estar nem aí para você. Mas não é justo que você tire a vida de um inocente. Esse inocente pode ser um trabalhador, pode ser um irmão da igreja que está indo para o culto com a Bíblia ali, na motoca. Sabe, não tem nada a ver com a sua irresponsabilidade. Porque o cidadão que bebe e enche a cara, algum problema ele tem. Isso aí eu sempre tive isso na minha mente. Algum problema ele tem. Porque você tomar uma social com os amigos, ficar meio faceiro, rindo para a parede é uma coisa. Agora, se encher a cara, aí, meu amigo, não, aí não, pode parar, pode parar. Então, algum problema você tem. Agora, não é justo que você tire a vida de uma criança, de um inocente, de um idoso. Ah, para com isso. Nós temos o caso da garota Fabiola aqui em Maringá, na Colombo. Dois irresponsáveis, tirando racha, mataram. E o trauma existe nessa família. E em quem era amigo dessa família? Até hoje, até hoje, foi para julgamento. Nem sei o que deu aquele caso lá. Você lembra daquilo? Chocou a cidade de Maringá. Irresponsabilidade. Tirar a racha na Avenida Colombo? E aí, tirar a vida da menina? É justo isso?